Música Olá irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso liturgia diária Verbum Domini. Hoje iremos refletir o Evangelho de Mateus capítulo 25 versículos do 31 ao 46. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Palavra da Salvação Hoje a igreja celebra o último domingo do ano litúrgico. A igreja na sua divina sabedoria termina o ano litúrgico com a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo. Isso significa que somos sentinelas que esperam ansiosos a vinda do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Esta espera deve ser com alegria, mas principalmente com responsabilidade, em vigília e oração permanente. Quando olhamos para as pessoas no mundo de hoje e vemos tantas ideologias, tantos governos que querem de qualquer forma negar esse senhorio de Jesus, não podemos ficar passivos diante de tantas ameaças às nossas sociedades, às nossas famílias. Escutem, meus irmãos, se os homens de todas as esferas da sociedade, seja ela política, econômica, familiar, religiosa, negarem esse senhorio de Jesus, estaremos fadados ao fracasso e à condenação eterna. Não existe sistema político perfeito, não, meus irmãos, sem Jesus. Não existe economia perfeita, se não estiver alinhada com os ensinamentos de Jesus. Não existe proposta de paz, se não estiver alicerçada no Evangelho de Jesus. Por fim, meus irmãos, se queremos ter uma vida próspera em todos os sentidos, precisamos deixar que Jesus seja o senhor de nossas vidas. As pessoas, cada dia mais, estão eliminando o Deus de suas vidas. E sabemos onde isso pode se dar. É um mundo egoísta, onde as famílias serão dizimadas. O ser humano está se rebaixando ao nível dos animais. Não! Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E negar isso é o mesmo que renunciar à herança conquistada por Ele, por Jesus na cruz, à vida eterna. Hoje, mais que nunca, como pais e mães que amam suas famílias, devemos nos colocar sob o senhorio de Jesus, toda a nossa vida, antes que ela se perca. Jesus é o Rei, rico em misericórdia, que espera ansioso a nossa conversão, quer nos dar roupas novas e colocar uma sandália nos nossos pés. Dê o seu passo na direção do Senhor, que Ele virá correndo ao seu encontro. Grite a todo pulmão, para que todos ouçam, Jesus é o meu Senhor e Salvador. E viva Jesus! Fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.